Vou ali pra Campo Grande, bater um papo com o meu camarada Gerson Vassuf. O Gerson Vassuf, ele tem todos os detalhes, direto da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, sempre muito alinhado, essa é a referência do jornalismo do Grupo RCN. Quando eu crescer, eu crescer igual a você, tá bom, Gerson? É como você, meu querido? Fala, Fernando, não tem nada de referência não, porque você e o Israel aí que são as referências pra mim aqui em Campo Grande, sempre bem trajados também. E falando agora de política, hoje o dia foi bem movimentado, amanhã foi bem movimentado aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Há muito tempo já estava sendo cotado aí a ideia de um café da manhã com a imprensa pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro do PP. E hoje aconteceu então esse café da manhã com a imprensa, essa reunião mais informal onde o presidente da Assembleia ali disse que quer manter essa relação mais direta com a imprensa, falou também sobre a nossa importância de estarmos aqui passando todas as informações sobre os projetos apresentados, que essas ideias dos parlamentares cheguem então a toda a população. Após isso teve então, como todas as quartas-feiras, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, a comissão mais importante aqui da Casa de Leis, por onde passam todos os projetos. Todos os projetos apresentados aqui têm que passar pela comissão para então serem votados também no plenário. E eu vou falar rapidinho hoje sobre dois projetos que passaram por lá, também muito polêmicos e também muito importantes aqui para Mato Grosso do Sul. O primeiro projeto, de autoria do deputado Rafael Tavares, do PRTB, ele estabelece o sexo biológico como único critério para definição de gênero dos esportistas em competições esportistas profissionais aqui em Mato Grosso do Sul. Esse projeto foi aprovado na CCJ por ser constitucional e agora aguarda então a votação dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Outro projeto já teve empate nos votos. Esse de esportes foi aprovado por votação de 3 a 2 entre os 5 parlamentares da Constituição e outro projeto da utilização da cannabis como forma medicinal para algumas doenças aqui em Mato Grosso do Sul. Esse teve então um empate aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Acabaram dois votos a dois. A presidente da comissão, deputada Mara Caseiro, não estava presente. Então na próxima reunião ela vai desempatar essa situação. Quando todos os deputados não estão presentes e há um empate, então aguarda a chegada da deputada para a próxima reunião e então desempatar. Por conta desses dois eventos aí antes da sessão plenária, a sessão ainda está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Hoje o horário está mais esticado por aí. Por isso que os destaques que eu trago agora para esse momento para vocês são esses de antes da sessão. Porque a sessão ainda está em andamento e quem quiser conferir então as informações da sessão de hoje, só ficar ligado lá no nosso portal rcn67.com.br. Volto com você aí, Fernando. Obrigado, meu querido Gerson Vassuf. Aliás, quero parabenizar aqui o Gerson pelo poder de síntese dele. Ele vai lá, fica sabendo de tudo, aí ele vem e resume com as suas próprias palavras aqui para a nossa audiência. Parabéns, meu querido nosso representante aí na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Aquele abraço. Posso não saber de tudo, mas eu tento entender, Fernando. Estou sempre buscando aqui o melhor para levar para vocês aí. Forte abraço, bom trabalho. Que maravilha. Obrigado, Gerson Vassuf.